Música Bom, quase os dias da Colômbia Sai da cadeira Depois do serviço de lavagem da quadra A quadra agora está pesada Dá pra interquestionar aí as condições O colombiano vai fazendo a fiscalização Vamos ver o que ele vai decidir afinal de contas O jogo com certeza vai ficar bem mais lento Vamos ter o início já já do segundo set Com o Nicolás Lapente servindo O primeiro set vencido pelo Santiago Aventura Por sete seis A tarde está pedindo aí o serviço Pessoal aqui do clube Da organização pra poder Tirar o excesso aí da umidade na quadra Já já a gente volta com o recomeço E tentou contra pé e o Lapente E tentou contra pé e o Lapente A bola ficou na 015 No começo do segundo set Tchau 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 Bem, aventura. Contra a espetácula do espanhol que perde o serviço. No apente faz bom zero no segundo sete. 15 a 0, segundo game em segundo sete, sacando Santiago Aventura. 30 a 0. Deu a zero na pente, embala fora, após agora ter tocado na fita da rede. Temos já aí alguns puxa-sacos do Bolírio Zubentura. Deve ser o único também. Nossa, grande jogada do Aventura. O LaVente bem que tentou chegar, mas não foi possível devolver. 40 a 0, game em pontos. Bom, depois do tie-break, o Aventura não fez nenhuma menção, ele está cansado. Ajoelhando, coisa assim. Por outro lado, o LaVente não voltou para o jogo. Aventura tem uma quebra de vantagem. E lidera agora por 2 a 0 no segundo sete. Tchau, tchau, amor, o cara está filmando aqui, ó. Não, está filmando o cara dele. Isso aqui é certeza, hein? Caramba! Nossa, amigo, está vendo lá. Ele está vendo para a TV. Ele está vendo para a TV. Acho que a gente tem que colocar, né? A câmera que está mostrando é essa. Ah, está direto aqui, né? 15 a 0. É verdade, acho que é quem está do lado de cá. Mas fizeram um contrapé do LaVente fazendo 15 a 0. Tentando reagir na partida. Grande contrapé, mais um contrapé de LaVente. Vamos, Nico, vamos. Vamos que ainda dá. LaVente que está com uma quebra. De desvantagem, tem que vencer esse set. E o seguinte. Ok. Só falta o Ventura conseguir passar essa bola também, né? Mas o lapinte, eu levo essa. Game point. Game point. Crazy, está pronto. E o... Tenho que aguentar. 2 jogos. 1,2 segundos. 15 a 0. 15 a 0, quarto game do segundo set, Santiago Ventura servindo com bolas novas. 30 a 0. Saque angolado aí do Ventura, erro do Lapente 30 a 0. 40 a 0. Tentou a ganhadora no segundo serviço do Ventura, mas não foi feliz o Lapente. Game point 40 a 0. Para ainda manter a vantagem de uma quebra de serviço para o Espanhol. 40 a 15. 15. 45 a 15. 80 a 16. Legenda Adriana Zanotto